Fala pessoal do Youtube, se inscreve no canal do vídeo, e o vídeo de hoje vai ser o Mundo Thales Se vira ele agora, o que você vai fazer? Aperta muito o espelho Nunca tem outra pessoa estreia Aperta muito o espelho Aperta muito o espelho Estamos no estando aqui no meia. Estou ali no câmera. Não! Não é mesmo. 타 realtà enemigo viele barista 20 juro O que é que eu vou comprar? Eu acho que eu vou comprar a comida e depois eu salvo, porque aí eu vou continuar com a comida. O que é que eu vou comprar? 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 E eu estou explodindo oi ora o ar e? oi é que eu me vejo oi é que eu cheguei Vamos lá Opa, desculpa O chão deve continuar Ele vai logo O droma, o droma sai O droma, o droma sai Esse me confundou um pouco Esse perde um de vida Que meme, é muito difícil Eu vou jogar Eu vou jogar Mas isso aqui É... Não, não, não Eu não vi! Eu não vi não vi! Eu acho que eu já entriamos aqui. Eu não vi! 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 Um! Uhum! Eu acho que dá pra ir. Não dá pra ir. Eu acho que dá pra ir. Não dá pra ir. Tá melhor. Não foi nada Ficaram só eu Olha pra esses números Você é a maior audiência que tive na vida Chegamos ao marco para ligações ao vivo Um telespectador Surtudo terá a chance de falar comigo Antes de eu ir embora Para sempre Vou ver quem liga primeiro Você está na TV? O que você quer dizer sobre no último show? Oi, meu dedão Gostei muito de assistir o seu programa Minha vida bem encheada Mas assistir na tela Trouxe alegria para minha vida Vicaramente? Não tenho certeza Mas acho que esse é o último episódio Vou me sentir falta Sou falta, metatômico Quis falar por tanto tempo Não espera, espera Já desligou Metatômico Não sei se eu vou assistir Se você tem que trazer o formato de metatôm E o meu coração E o meu coração em formato de metatômico Eu entendo Todo mundo Obrigado O meu coração em formato de metatômico Talvez seria melhor ficar por aqui mais um pouquinho Os humanos já têm suas estrelas e ídolos Mas os monstros Eles só têm a mim Só eu participei do solo O subsolo Poderia ser o brilho Eu deixaria vazio Mas poderia ser preenchido Porque eu acho que terei que adiar Minha grande estreia Por além disso Você provou ser muito forte Talvez até forte bastante Para passar por Escore Estou certa que você é capaz De proteger a humanidade É melhor assim que qualquer modo? Verdade Eu tenho muita energia dessa forma É da edificação Tá, tá muito longo Eu Não consegui Deixe trancar Essas portas Vocês dois Adiós Medatôm Medatôm Onde está? Que acha seu Deus? Estamos Sol de bateria Medatôm Se você estivesse morrido Eu, eu, eu As conversas estão muito longas Eu acho que eu já estou chegando no Escore E me Não me segue. Não vou embora, não. Eu não vou embora. Eu vou libertar todo mundo. Vai, volta. Tive que pausar. Tive tão longo que tava. Pera, que a gente viu o fim do núcleo. Salve. Não tem mais retorno. Às vezes eu me pergunto onde é que fica esses lugares. E só seника... Divers. Tiver. 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 Muito tempo, uma criança ou ela caiu nas ruínas Ferida pela queda, a criança chamou por ajuda Você pegou chave para o serveiro do seu celular O filho do rei ouviu o chamado da criança Ele trouxe a criança de volta ao castelo Espera aí Vou precisar da faca Uma adaga velha dentro da casa, vai pegar? Obteve a adaga velha Eu vou usar essa adaga velha É muito difícil A adaga velha eu vou usar Eu sei porque é que é uma adaga Ai caramba, peraí Deixa eu ir aqui para depois Com o passar do tempo, os dois se tornaram com os irmãos O rei e a rainha travavam a criança como sua própria família O subsólio estava cheio de esperança Eu sei que o meu saco Eu sei que o cabelo foi igual Isso é tão me lembrado da casa do exterior A criança doerceu gravemente Mas não havia nada que pudesse fazer No outro dia, no outro dia A criança morreu Asriel, tomada pela dor, absorvia a alma da criança Ela se transforma em um ser de poder imenso Eu já vi essa história A alma humana atravessou a barreira Ela carregou no corpo da criança No pôr do sol, de volta ao vilarejo dos humanos Mas depois eles foram lá e mataram ele Asriel chegou no centro do vilarejo Ali ele encontrou uma camada de flores douradas Ele carregou a criança até ela Aí eles pensaram que De repente Os gritos recolaram ao seu redor Os humanos viram asriel segurando o corpo da criança Então eles pensaram que eles tinham matado Os humanos atacaram com tudo Tinha Ele morreu do pós-golpe e pós-golpe A Asriel tinha poder para destruir a todos eles Mas ele não quis Mas Asriel não lutou Abraçado O ferido Asriel cambaleou até sua casa Ele entrou no castelo e sucumbiu Sua poeira se espalhou pelo jardim O reino então O rei e a rainha perderam dois filhos em um só dia O rei e a rainha não havia mais tomado O rei e a rainha não havia mais tomado tudo O rei e a rainha não havia mais tomado tudo O rei e a rainha salvará todos nós Você deveria estar sorrindo Não está contente? Não está feliz? Frogget Você será livre Cadê o baú? Porque deveria ter um baú Bem aqui Para onde é que esse negócio vai? Que despediço Que despediço Cadê? Olha ele aqui Que despediço 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 Ponto de execução A maneira de quantidade da dor que você causou aos outros Quando matar alguém de experiência, o seu XP aumenta Bastante, o seu love aumenta Love também é level obtido por violência É um método para medir a capacidade de alguém infligir a dor e a causa Quanto mais você matar, mais fácil fica se distanciar de outros Quanto mais você se distanciar, menos doerá sentir Mais fácil fica para você ver os outros Mas você nunca ganhou nenhum love Claro, não quer dizer que você completamente é um inocente Ingenuo Apenas você manteve uma certa trenura em seu coração Não, não importa a batalha ou dificuldades com quem tem que lidar Você buscou fazer o que é certo Se recusou a oferecer que é uma pessoa Não, não importa a batalha ou dificuldades com quem tem que lidar Mesmo quando fugiu, fugiu com o sorriso Não, não importa a batalha ou dificuldades com quem tem que lidar Puu, 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 Puu Puuu O fim Eu nunca consegui passar do Ares Gore Então vai ser 20 minutos eu tentando passar dele Eu quero tanto dizer, você gostaria de um xícara de sol? Mas, você sabe como é? O dia vem do hoje, não é? Fazer os campeões, pode ir aborçando. Um dia, o perfeito vai brincar de bola. O perfeito tem queimar. Mas, você sabe o que temos que fazer. Quando eu estiver pronto, venha até a próxima sala. Estão doudendo, fora o pássaro com tantos fósseis aborçando. Onde os canais? 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 Bom, eu estou preparando. senão não estou preparado também peraí pessoal eu vou equipar a daga velha eita pessoal esqueceu de comprar comida eu vou ter que lutar a testemunha no próximo episódio a gente enfrenta um mega flow e a luz estranha ilumina a sala o que explica a demanda se a barreira parece que a sua jornada finalmente acabou você se enche de determinação humana humana que bom tempo adoro verdade Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje é isso. Tô vendo aquelas luzes lá no fundo dessas luzes. Quando eu ando, ela se anda também. Menos tudo. Tá vendo, não? Olha essas linhas brilhando e apagando. Vai mais rápido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa, esqueci Opa, esqueci Opa, esqueci Opa, esqueci Opa, esqueci O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí Eu já fui aqui antes Eu nunca cheguei nessa parte Nunca cheguei nessa parte É a última vez que eu joguei Pode ir logo Preparado Estou preparado Estrutura Estrado Estrutura Estrutura Ah, eu acho que é isso, eu acho. Não dá para sobreviver. Eu vou lá e morro. Pronto. Eu poderia ter comprado o Siri. Pronto. Está muito rápido. Está muito rápido. Está muito rápido. Está muito rápido. Que droga Que droga Eu não saio desse episódio Sim Eu tenho derrotado o Esquire Eu tenho derrotado 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 Pessoal, eu prometi que eu ia derrotar o Esquire nesse episódio Mas não, eu vou derrotar no próximo episódio Junto com o Mega Flower Pessoal, eu vou derrotar o Esquire Pessoal, eu vou derrotar o Esquire Colon, eu já vou derrotar o Esquire plot